Com a chegada do verão, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente divulgou os locais próprios para banho em Porto Alegre. Seis pontos da cidade já foram liberados e estão aptos a receber banhistas. O Lami é um dos bairros onde as águas do Lago Guaíba são mais frequentadas pela população. O local com clima de interior também oferece como opção de lazer o turismo rural. O extremo sul de Porto Alegre mistura lazer e natureza. O bairro Lami, criado em 1991, faz parte dos caminhos rurais desde 2007. O projeto, ligado à prefeitura, mostra a beleza natural da zona sul da cidade. E faz isso através das 20 propriedades particulares de 11 bairros diferentes que estão incluídas no roteiro turístico. É o caso da cabanha La Paloma, que oferece serviços de hotelaria para cavalos, treinamento, doma, cursos e eventos. O local também promove a cavalgada da lua cheia, buscando manter a tradição gaúcha. Não somente os turistas, mas o pessoal de Porto Alegre que mais chama a atenção, no meu caso, que eu vejo, é o pessoal para resgatar a raiz, né? Manter aquela tradição, o pessoal que já é gaúcho, não tem contato e tem essa oportunidade. E dos turistas é manter essa cultura gaúcha que todo mundo gosta, todo mundo vê, que é conhecida, praticamente, na maioria dos países fora, né? Chegava em Porto Alegre, digamos, no exemplo, um turista e ia direto para Gramado, Canela. Então hoje ele já tem essa opção, né? Projetos como os caminhos rurais também são um incentivo para a conscientização ambiental. Porto Alegre está na segunda capital nacional, digamos assim, de área de extensão rural. E eu acho que ela não pode perder essa dádiva, ela é a segunda capital nacional, né? No bairro Lamy, os 4.642 moradores vivem em contato com a natureza. Além de estar incluído nos caminhos rurais, o bairro foi o primeiro a ter as águas do Lago Guaíba liberadas para banho, em 1992. A praia do Lamy atrai, principalmente, moradores do bairro que buscam fugir do calor. Mas a água do Lago Guaíba divide opiniões entre os frequentadores. E tu considera as águas bem limpas para banho? É, mais ou menos, né? Mas todo mundo toma banho daí, a gente sempre toma, né? Mas sempre é bom dar uma melhoradinha. Os rapazes vêm limpos, mas as pessoas também têm que cooperar, tu não acha? É cachorro que eles botam água, né? É fralda que eles deixam na beirada. Eu acho horrível isso aí. Pra eles tem o lixo, tem o dia da coleta, tu não acha? Se todo mundo cooperasse, estava sempre limpinha a praia, né? Eu acho limpa, bem agradável, bem tranquilo. Não tem nada a reclamar. Órgãos como a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a ESMAM, e o Departamento Municipal de Água e Esgotos, o DEMAI, fiscalizam as águas durante o ano e liberam para banho depois de análises químicas, que são feitas durante o verão. E a Praia do Lamy, já é um ponto conhecido para quem quer se divertir em contato com a natureza. Outra opção de lazer junto ao Guaíba é a prática dos esportes náuticos. Os clubes veleiros do sul e jangadeiros são alternativas para quem aprecia a natureza. A Vila Assunção, além de ser um bairro residencial, é conhecida pelos clubes náuticos localizados à beira do Guaíba. Às margens da capital está o Lago Guaíba, com extensão de 85 quilômetros. Um dos bairros privilegiados com sua paisagem é a Vila Assunção. Localizada no extremo oeste da cidade, é considerada a primeira praia balneária de Porto Alegre. As ruas do bairro receberam o nome dos primeiros moradores da região, os índios do Pisguaranis. Mas só na década de 40 que o bairro começou a ser povoado. Muitas famílias compraram casas para aproveitarem o final de semana. Em uma das ruas do bairro, encontra-se a paróquia Nossa Senhora da Assunção, que faz parte da história e memória dos moradores. Aqui existia a Praça José Assunção, atualmente a Praça José Assunção. Em 1944, moradores e benegados se juntaram e fizeram uma capela. Ficou o nome de capela Nossa Senhora da Assunção, que é atual na praça aqui. Em 3 de 4 de 78, se reuniram de novo e fizeram a casa paroquial, no fundo da paróquia. Aí aqui, com a autorização do bispo, passou a se chamar Paróquia Nossa Senhora da Assunção. A Vila Assunção também é conhecida por possuir grandes clubes de vela, como o Jangadeiros, que está no bairro há 72 anos, e o Veleiros do Sul, que mantém ativo o esporte de vela e o lazer. Um dos pontos mais tradicionais do bairro Vila Assunção, o clube Veleiros do Sul, que completa 79 anos, tem como função aproximar os porto-alegrenses ao rio Guaíba. Na década de 50, o Veleiros do Sul se viu com uma grande dificuldade, que era se manter no Navegantes, no seu local de origem. A escolha da Vila Assunção se deu em razão de alguns sócios, alguns associados tinham os terrenos aqui nessa região. Esses associados fizeram um aterro nessa área, que possibilitou a construção de todos os hangares que nós temos hoje, e prédios administrativos, salão. Então, o Veleiros do Sul, a gente pode dizer que ele marca bem o momento em que a Zona Sul começou a se tornar mais populosa, que as pessoas descobriram que a Zona Sul poderia ser habitada, e passou a ser uma parte importante da cidade também, com residências, não só residências de verão, que até esse momento era o que tinha mais aqui para esse lado. As garagens aquáticas são lotadas com diversos barcos. O clube possui espaço para eventos e recreação. Cássio, frequentador desde pequeno, diz que a influência do pai gerou interesse na prática do esporte. Eu moro desde pequeno na Zona Norte, e desde pequeno eu frequento o Veleiros. Meu pai é sócio há 30 e poucos anos do clube, e desde que eu nasci a gente vinha fim de semana almoçar em família aqui, vinha jogar futebol no clube e tal. Até quando eu tinha 11 anos, meu pai me obrigou a entrar na escola de vela do clube, e aí desde o primeiro dia já foi paixão a primeira velejada. E aí desde então eu não parei de velejar. No quesito lazer e boas paisagens, a Vila Assunção é campeã. Para finalizar o ano de 2013, no mês de dezembro, o Editorial Jota recebeu o Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo na categoria acadêmico. A premiação é promovida pelo Movimento de Justiça e Direitos Humanos e pela Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio Grande do Sul. A matéria Infiltrados na Universidade, produzida pelas alunas Ana Fernandes e Tamires Mondin, ficou em terceiro lugar. A reportagem disponível no site do Editorial Jota traz detalhes sobre o sistema de vigilância dentro das universidades na época da ditadura. O documentário produzido pela equipe do Editorial Jota na TV ficou em primeiro lugar. Harald Edstan, O Nome da Esperança, conta a história do embaixador sueco que combateu a violência da ditadura militar sulena, que começou em 1973 com a derrubada do governo de Salvador Allende. O documentário apresenta depoimentos de exilados políticos que tiveram contato com um embaixador que salvou mais de mil pessoas. A retrospectiva 2013 do Editorial Jota na TV fica por aqui. As matérias que você assistiu neste programa e o documentário estão disponíveis na página do Editorial Jota no YouTube. Agradecemos a todos os acadêmicos que colaboraram com o Editorial Jota neste ano. Até o próximo programa. Tchau! Tchau!